Anitta, preciso que você me ajude a ser boa. Eu rezo, mas não faço milagres, garota. Por favor, preciso ser assim como você, com o terço e a carinha de santinha. Viu como você é má? Não vai dar certo. Por favor, por favor, por favor, Anitta, Anitta, me ajuda, por favor! Ajuda, senão ela vai acabar estourando os nossos tímpanos. Que nojo! Tá louca? Como você vai cuspir a hóstia? E daí, senhora de mentira? Mesmo assim, não pode. Peça perdão pra Deus ou não, eu te ensino mais. Meu deusinho, preciso ser perdoada. Eu quero ser boazinha, o senhor tem que me ajudar. Por que o senhor não me responde? Eu vou contar pra minha mãe! Mamãe! Deus não quer me responder! Assim não, quem você acha que é Deus, a Teresinha? Você tem que falar baixinho e ter paciência, assim Deus te dá um sinal. Nanica! Nanica! É sinal! Traz um pano pra trapar as bolas, vai! Sim, irmãozinho querido. Vocês viram a Mananica insolente? Ela disse que sim? Está aqui! Irmãozinho querido. É impressão minha ou você está mais idiota do que nunca? Idiota não, meu irmãozinho. Boa e uma santinha, como deve ser. E aí, irmãozinho querido. E aí, irmãozinho querido. Obrigado.